Olá, boa noite. A estatística da covardia. Somente neste ano, a Polícia Civil do Estado registrou mais de 18 mil casos de ameaças contra mulheres. 11 mil vieram acompanhados de lesão corporal e 40 deles terminaram em morte. Por isso, o panorama de hoje quer chamar a atenção para estes números. Vamos avaliar os avanços no combate à violência de gênero no dia em que a Lei Maria da Penha completa 11 anos. A importância da delegacia da mulher e dos espaços de atenção e proteção às vítimas. Como é o trabalho da Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar. Veja também o trabalho feminino na transformação da vida no campo. E as propostas de estudantes de arquitetura para transformar parte do Centro Histórico de Cachoeira do Sul em moradias populares. Nesta segunda-feira, a Lei Maria da Penha está completando 11 anos. Sua promulgação é um marco no combate à violência contra a mulher no país. E um dos seus efeitos mais importantes foi possibilitar a criação de diversas entidades de amparo à mulher. Dentro da capital, os detalhes na cor lilás dão um toque feminino. Aliás, é sobre elas que nós estamos falando. Vítimas de violência doméstica, que têm um longo caminho pela frente, encontram no Centro Estadual de Referência à Mulher um guia para uma nova vida. Aqui são oferecidos auxílio psicológico, social e jurídico. Para quem é encaminhada ou vem por conta própria, a função do centro é a mesma. Servir como ferramenta de empoderamento. E o centro trabalha com esse acolhimento, com esse redirecionamento dessas mulheres para o judiciário, defensoria, promotoria, enfim, audiência. E muitas vezes, 100% das vezes, basicamente a gente tenta acompanhar essas mulheres para que elas se sintam fortes, encorajadas e deem continuidade. Quebrar o ciclo de violência não é fácil. De cada 10 mulheres que procuram o centro, apenas 3 retornam e só uma delas chega a vencer a violência. Quando acontece, não conseguiu sozinha. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, se dedica a fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas de segurança expedidas pela justiça. As abordagens acontecem na casa da agredida. E o olhar cuidadoso dos agentes busca interpretar a situação de violência da forma mais humana possível. As patrulhas já existem em 27 cidades gaúchas. E só no ano passado, atenderam a mais de 15 mil mulheres. Na capital, os bairros com a maior demanda também estão entre os de menor poder aquisitivo, Rubem Berta e Sarandi. Mas isso não significa que outras mulheres não sofram com o problema. Nas classes média e alta, também os números nos chamam a atenção. E nessas duas categorias, que é classe média e alta, muitas vezes as mulheres têm medo de se exporem. Porque muitas vezes têm que zelar por uma reputação, pelo cargo, pela função que exercem, ou que o seu companheiro, esposo, acaba exercendo na sociedade. Ela fica muito mais recolhida. Ela tem medo de expor a condição social. Mais do que registrar um boletim de ocorrência ou ter a integridade física garantida, essas mulheres precisam de independência. Só assim elas conseguirão sair da rotina do sofrimento. Por isso, o programa Mulher, Vida e Direito, do governo estadual, tem estimulado a autonomia feminina, por meio de cursos profissionalizantes e do encaminhamento ao mercado de trabalho. Nós trabalhamos justamente nisso, num trabalho de prevenção. buscando conscientizar, buscando capacitar para que ela tenha essa independência financeira, se torne protagonista da própria história, buscando se fortalecer para poder enfrentar essa situação e romper. E também o fortalecimento emocional, porque o fortalecimento financeiro e profissional, ele só vem após o fortalecimento emocional. Se o caminho é longo, os primeiros passos são muito importantes. Se você é vítima de violência doméstica, ou conhece alguém presa nessa situação, não se cale. Indique o centro de referência. Ele fica na rua Tuiuti, número 10, no Centro Histórico. Já para as interessadas nos cursos de capacitação, o indicado é buscar o departamento da mulher do seu município, junto ao gabinete do prefeito. A mulher, ela ocupa o espaço onde ela quiser. Que ela busque o apoio na sua família, busque ajuda no primeiro círculo de convivência dessa vítima. E se aí não conseguir buscar o apoio, busque a polícia militar, polícia civil, os serviços que estão dentro da rede de enfrentamento. O que ela não pode admitir e se submeter é a questão da violência. E para conversar com a gente sobre o que mudou em nossa sociedade nesses 11 anos de Lei Maria da Penha, nós estamos recebendo aqui no estúdio Bárbara Pena, que sobreviveu de maneira impressionante à violência doméstica, e a comandante Nádia, vereadora e procuradora especial da mulher na Câmara de Porto Alegre. Você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite, um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse dia tão importante para todas nós mulheres. É verdade. Bom, vamos conhecer um pouco a história da Bárbara, então, que está aí nas redes sociais, muita gente conhece, mas para quem não ouviu a tua história ainda, Bárbara, conta para a gente, que tu passou com apenas 19 anos, né? É, na época eu tinha 19 anos. Após uma discussão por eu não querer continuar no relacionamento, nós não estávamos mais juntos, eu não morava com ele. Eu acabei, eu fui dormir para não discutir, para não continuar a discussão, eu acordei sendo espancada. Quando eu acabei desmaiando, quando eu acordei eu já estava com o meu corpo em chamas. Na decorrência ali da tragédia, eu fui, naquele desespero, eu fui gritar para o socorro para salvar a vida dos meus filhos, que eles estavam dormindo no quarto. Nisso, o meu algoz me tocou pela janela do terceiro andar. Eu tive inúmeras partes do corpo queimado, do corpo quebrado, 40% do corpo queimado, meus filhos faleceram. Um senhor também morador do prédio acabou falecendo por intoxicação da fumaça. Naquele dia, ele me ligou com a desculpa de querer passar um pouco do tempo com os filhos. E acabou acontecendo toda a tragédia. E durante a relação de vocês, ele era agressivo, verbalmente ou fisicamente? Já tinha dado indícios? Já, já tinha acontecido. Tudo começou com as agressões verbais, né? É aquele momento que a gente não percebe, que é um tipo de violência. Mas a gente acaba colocando desculpa, acaba acontecendo a lavagem cerebral também. E a gente não percebe que aquilo pode causar uma tragédia. Sim. E foi se tornando um ciclo vicioso, até que começou os briscões, os puxões de cabelo. Até o momento que eu não conseguia achar uma saída. A partir do momento que eu já estava cansada, já não tem direito, ninguém tem direito de fazer isso com ninguém, né? Eu não queria mais isso pra mim. Eu pedi ajuda. Aí é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, que as pessoas, elas têm os deveres da conscientização. Elas têm que ajudar, elas têm que saber enxergar quando tá acontecendo algum tipo de violência. Que isso aconteceu comigo, eu pedi ajuda e as pessoas não queriam se meter, não queriam perder a amizade, não queriam se envolver. E a mulher, ela vai se sentindo cada vez mais sem saída, não sabe o que fazer, não tem o apoio, sozinha. E aí muitas mulheres acabam tendo também a dependência financeira, acaba não tendo a família por perto, amigos. Às vezes está em outro estado, só com esse parceiro. Então a mulher acaba ficando sem coragem e tentando aceitar até o dia que acaba acontecendo uma tragédia como aconteceu na minha vida. Bom, enquanto a gente está conversando, a gente está vendo aqui no telão o relógio da violência que foi lançado hoje, né? Pelo Instituto Maria da Penha. Para marcar esses 11 anos, então eles estão ali calculando o número de mulheres que estão sofrendo violência verbal ou física desde o início do dia, né? Absurdo. E o número está em 35.493, né? Desde o início do dia e tende a aumentar porque são a cada dois segundos, né? Uma mulher é agredida. Comandante Nádia, que balanço que se faz nesses 11 anos aí de lei Maria da Penha? Pois é, a gente tem a dizer assim que a lei veio de uma forma muito forte. É uma lei extremamente pedagógica porque ela, 90% dessa lei é de caráter preventivo. Que ela diz o que é violência, que muitas vezes as pessoas acham que a violência é apenas a física e a gente sabe que não. Que antes da física tem ainda uma violência psicológica, tem uma violência moral, tem uma violência sexual. Muitas vezes tem a violência patrimonial e aquela em que a mulher sustenta a casa, traz o dinheiro para casa e o companheiro pega o dinheiro da mulher e usa como bem ele aprover. E a gente sabe que a lei, tem muitas pessoas que falam, mas para que é uma lei para a mulher, né? A lei está aí porque ainda nós mulheres somos seres hipossuficientes, decorrente de uma cultura, né? A gente não pode negar isso, né? A cultura do machismo, a cultura patriarcal. Pois nós viemos de séculos atrás em que a mulher tinha menos valia. Que a mulher era troca, moeda de troca em negócios, né? Ainda hoje nós vemos países em que as mulheres são trocadas por mercadorias, são arranjados casamentos. Então ainda no Brasil, ainda nós temos uma condição um pouco melhor. Sabemos de mulheres são mutiladas nos países do Oriente Médio. Então assim, a necessidade, e aqui há de se dizer que o Brasil não fez uma lei porque gosta das mulheres, exatamente ao contrário, o Brasil foi punido pelo tratamento que teve e que até então tinha no descaso do tratamento da mulher vítima, que no caso foi a Maria da Penha, que leva o nome da 11.340, de ter seu algoz, um professor universitário, tentado lhe matar com um tiro nas costas. E o Brasil foi andando um processo que estava sendo tratado como uma batida de carro. Então assim, o Brasil foi punido pela OEA e pela ONU para que ele tratasse com maior cuidado as suas mulheres. E por isso veio a lei Maria da Penha, de uma forma, com ações afirmativas, com as medidas protetivas de urgência, que assim para mim são as melhores que vieram, né? A gente vai falar mais delas aí para frente. Bom, só enquanto a comandante Nádia respondeu essa pergunta, o número já saltou ali para 35.581, duas agora mulheres, né? E a gente vai acompanhando aí durante o nosso programa. Bom, e quem disse que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois desde 7 de agosto de 2006 não é mais assim. Há 11 anos foi sancionada a lei Maria da Penha e com ela as mulheres passaram a contar com essa ferramenta legal no combate à violência doméstica e familiar. Na reportagem de Carlos Vot, a gente conhece um pouco mais do que trata essa lei. 11.340, um número que entrou na história, na casa, no trabalho e na vida de muitas brasileiras. 11.340 é o número da Lei Maria da Penha, um dispositivo criado em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. O nome da lei não é por acaso. Ele evoca a força de uma cearense que sobreviveu à crueldade do então companheiro com quem manteve um relacionamento por 23 anos. Foram duas tentativas de homicídio que deixaram a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes tetraplégica. O caso aconteceu em 1983 e foi preciso coragem para denunciar. Eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei porque existe uma lei, né? Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas o machismo público. Que quantas mulheres morrem, morriam assassinadas e quem era responsável era própria na boca dos advogados. Mas o sofrimento não havia terminado. Maria da Penha ainda precisou enfrentar o descaso da justiça brasileira, que demorou quase 20 anos para condenar o agressor. A revolta foi ainda maior pela pena imposta. Apenas dois anos de prisão em regime fechado. Mas Maria da Penha não se calou. Ao lado do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, formalizou uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. O resultado foi a condenação internacional do Brasil por não possuir dispositivos suficientes para combater a violência contra a mulher. Foi quando o nome da guerreira entrou para a história. A Lembra da Penha incorporou ao ordenamento jurídico a figura das medidas protetivas de urgência, que são muito importantes para as mulheres em situação de violência, como proibição da aproximação do homem autor de agressão, da residência da vítima ou qualquer contato com essa mulher em situação de violência doméstica. e que foi de um instrumento muito importante para essas mulheres também se empoderarem subjetivamente, se colocarem rompendo esse ciclo de violência e também objetivamente como uma forma de obrigar esse homem autor de agressão a se afastar delas e se descumprirem a medida protetiva de urgência e acabarem respondendo por esse ato. Mas só reconhecer a violência física como crime não era o suficiente. A lei foi mais adiante e passou a punir também aquela violência que não deixa marcas no corpo, mas que pode destruir uma mulher. A violência psicológica. Reconhecer a violência psicológica como uma forma de violência contra a mulher, como a convenção Belém do Pará, que é uma convenção internacional que o Brasil assinou, e a Lembra da Penha incorporou ao ordenamento jurídico também, é muito importante, porque essas mulheres passam a não ter que esperar a violência física acontecer para que elas possam ter acesso aos instrumentos de rompimento de situação de violência. Desde que uma situação de violência psicológica ocorre, elas já podem, desde já, buscar uma medida protetiva e ter reconhecido pelo Estado a agressão que elas vêm sofrendo. Voltamos a conversar então com as nossas entrevistadas, comandante Nádia e Bárbara Pena. Bom, tem um dado que diz que apenas 2% da população brasileira não conhecem a lei, quer dizer, 98% sabem do que se trata, né? E quanto ao que ela falou ali que não precisa esperar a violência física, né? Saber como se identifica os outros tipos de violência, né? Porque é complicado também a gente, quando está dentro dessa relação, saber se passou do limite ou não. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso? Olha, eu digo assim, ó, que já é um tipo de crime difícil de se tratar. Por quê? Porque ele é realizado dentro da casa e que nós temos um ordenamento jurídico que diz que a casa é domicílio inviolável, ou seja, as polícias não chegam, nem a Polícia Civil, nem a Brigada Militar chega dentro dessa casa enquanto está acontecendo este crime ali. O que eu diria para as mulheres é ficarem atentas. Se você tem medo do seu companheiro, da reação dele, ao você colocar uma roupa, ao você dizer que vai conversar com um amigo, isso é uma luzinha, um indício que está acendendo, né? Aquele ciúme em demasia, né? Que chega a ser doentio. Obsessão. Obsessão, né? Que tu não pode sair, que tu não pode trabalhar fora, que tu não pode estudar. A grande, o grande número das protegidas da Maria da Penha, que depois tu vai falar, dizem isso. Eu não podia estudar fora de casa, eu não podia trabalhar, ele queria me sustentar, ele já me tirava as amigas, né? Queria mandar na roupa. Queria mandar na roupa. Às vezes a gente acha que, ah, ele tem ciúmes, ele me ama, mas não é. E as mulheres não se dão conta, né, Bárbara, dessas coisas assim, desses pequenos detalhes. Porque a mulher está envolvida. É que a mulher, ela passa por tanto tipo de violência, né? Porque a violência verbal, ela destrói tanto quanto a física. Então a mulher, tipo, ela apanha e quando ela não apanha, quando ela tem uma, vive uma violência verbal, ela acha que, ah, pelo menos está acontecendo isso comigo, entendeu? Então a mulher vai aceitando, vai relevando, para não acontecer uma coisa pior. E também tem muitos homens que já tem, já vem com uma criação também diferente, uma criação machista, que isso também influencia muito, né? Sim, sim. Na violência dentro de casa. Muitas mulheres devem te procurar, né, Bárbara? Muitas. Até por uma orientação, assim. O que que tu costumou ouvir e de que maneira tu responde a essas mulheres? O que mais eu escuto é as mulheres chorando ali com palavras que dá para ver o desespero e dizendo que não aguentam mais, que precisam de ajuda, que precisam de uma luz. Eu sempre tento orientar da forma do que eu vivi, né? Eu não pego, assim, exemplos de terceiros, assim, até porque o meu trabalho tem a ver um pouco com danagem e ao mesmo tempo não tem a ver, né? Porque eu senti, assim, na pele, então eu tento auxiliar com o que eu vivi, né? Eu tento fazer um filtro e fazer com que as mulheres não percam tempo, porque quando a mulher, ela toma a atitude de fazer uma denúncia, ela não pode pensar, entendeu? Porque quando ela pensar, ou ela pode desistir ou ela pode morrer. Então tem que aproveitar aquele momento que a mulher, ela tomou coragem e ajudar ela a ter força ainda mais para não desistir. E quanto ao medo, comandante Nádia, daqui a pouco de, né, como a gente falou, às vezes esse homem é quem sustenta a casa e tal, eu vou lá denunciar e minha situação pode piorar. Pois é aí que eu digo que entra a rede, a rede de proteção e uma rede de acolhimento. Porque a mulher, na grande maioria das vezes, ela tem dependência financeira, ela tem dependência emocional, tem filhos nesse relacionamento, ela tem medo, ela tem vergonha, ela não tem o apoio necessário. Então a rede, o que é essa rede? É a Brigada Militar, é a Polícia Civil, é a Assistência Social, é a Coordenadoria da Mulher, é um Centro de Referência da Mulher, é o próprio serviço dos agentes sanitários de saúde, que batem de porta em porta ali, dando uma olhada, como é que está a criança, se está uma vacinação boa, mas que já tem aquele olhar para a violência doméstica. Isso é importante, aí que está a importância das pessoas que trabalham na Assistência Social, na Saúde e na Educação, como os professores, e na Segurança Pública, estarem capacitados para entender a complexidade da violência doméstica, para poder ajudar, para notar que aquela mulher que foi ali no hospital, no posto de saúde com o olho roxo, e que muitas vezes ela disse que caiu na escada, para se ter aquele olhar de que assim, não, mas essa mulher não pode ter caído na escada, tem alguma coisa a mais. A subnotificação da saúde na questão da violência doméstica é enorme, de mulheres que buscam atendimento porque são vítimas de violência doméstica e atendidas depois acabam falecendo dentro do lar. Então, com certeza, os números não refletem a realidade, infelizmente. Nós temos muito mais ainda e a gente vê esse relógio aí que é apavorante. Não para. No Brasil, em 24 horas, em que número nós vamos chegar? A comandante viradora Nádia está relatando todos esses casos e tudo que ela fala eu vivi. Então, eu não tive assim só violência doméstica, eu não tive só dependência financeira, tanto é que eu já estava querendo sair, eu vivia com o familiar dele, né? Eu era dependente financeira com o familiar dele, então ele aproveitava a situação para... Ele falava para mim assim, ah, tu tem que fazer o que eu quero porque eu falo antes de sustento. Então, ele aproveitava a situação e eu já estava cansada de sofrer, né? E até o momento que eu quis, pensei, não, eu vou, eu tenho que agir, eu tenho que tomar uma atitude, eu não quero isso para os meus filhos, não quero que eles cresçam vendo isso, tanto de casa. E foi quando eu decidi fazer um curso profissionalizante. Aí eu ia fazer quatro dias depois, eu ia começar meu curso. Estava prestes a começar. E aí até ele ficou sabendo e eu falei para ele, não, eu vou ter minha independência financeira sim. Aí foi quando ele me ameaçou, falou, faz para ver o que vai acontecer contigo. Me ameaçou e cumpriu. A gente vê que é um processo mesmo, a gente tem que estar atento. Nosso relógio aqui segue subindo 35.886 e a gente vai acompanhando aí durante o programa de hoje. Bom, vocês continuam aqui com a gente porque no próximo bloco nós vamos saber como funciona a Delegacia da Mulher. Rodovias gaúchas foram incluídas no Programa Nacional de Privatização. Os trechos foram publicados no Diário Oficial da União. Veja um resumo de notícias dessa segunda-feira. 17 trechos de rodovias federais em todo o país vão ser repassados para a administração privada. Oito deles no Rio Grande do Sul, como a BR-290 entre Osório e Pantano Grande, a Freeway, a BR-116 entre Arroio dos Ratos e Camacuã e a BR-448 em Porto Alegre. Já a BR-386 terá cinco trechos incluídos no Programa de Desestatização. O dia 20 deste mês foi fixado como data limite pela Prefeitura de São Leopoldo para resolver o impasse em torno do Hospital Centenário. Se o Estado não aumentar os repasses, pessoas de fora da cidade do Vale dos Sinos não serão mais atendidas nos setores de Oncologia, Neurologia e Pronto Socorro. A transferência mensal é de R$ 237 mil, mas no primeiro semestre o déficit chegou a R$ 19 milhões. O governo gaúcho afirma que os problemas são de gestão e a Secretaria de Saúde considera a suspensão dos serviços ilegal. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, através da Diretoria de Turismo, abriu até o dia 11 pré-matrícula em cinco cursos do segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os candidatos devem dispor de computador ou tablet. Informações na Travessa do Carmo, número 84, no bairro Cidade Baixa. O aprendizado de idiomas está incluído. Ainda hoje, veja como as mulheres estão mudando a realidade da vida no campo. E o trabalho da Delegacia da Mulher no combate à violência de gênero. É daqui a pouco. Ontem, 6 de agosto, a primeira Delegacia de Polícia da Mulher no país completou 32 anos. Criada na cidade de São Paulo, foi a pioneira do gênero na América Latina. Aqui no estado, a primeira DP da mulher surgiu alguns anos mais tarde, em 1988. Infelizmente, cerca de 30 anos depois desses momentos históricos, a violência contra a mulher ainda apresenta números chocantes. Por isso, cada vez mais, denunciar abusos e agressões é fundamental. Decorada com fotos das que venceram a violência, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre funciona 24 horas. Tem um espaço para as crianças brincarem e a chamada Sala Lilás, onde são feitas as escutas dos casos mais delicados. Os crimes mais comuns que são registrados são ameaças, realizadas muitas vezes pelo companheiro, pelo ex-marido, lesões corporais, crimes contra a honra, como difamação, injúria, perturbações da tranquilidade. São fatos que são registrados diariamente, além dos crimes sexuais, que também são muito registrados. Depois que a denúncia é registrada, a mulher pode pedir a medida protetiva, que é avaliada pela justiça. Algumas vítimas, às vezes, tentam retirar a queixa, mas são encorajadas a prosseguir. Não é porque ela quer desistir da ocorrência, tem toda uma situação por trás dessa história, desse histórico familiar, que façam que ela retorne solicitando essa desistência. Então, a rede de atendimento à mulher, não só a Polícia Civil, como os outros órgãos, têm trabalhado no sentido de fortalecer, de empoderar essa mulher, para que ela possa levar adiante a sua ocorrência policial com tranquilidade. Segundo a Polícia Civil do Estado, de janeiro a junho deste ano, foram registradas mais de 18 mil ameaças contra mulheres. Também 11 mil casos de lesão corporal, 660 estupros, 40 feminicídios e 152 tentativas de feminicídio. Uma delas aconteceu com a filha deste casal. Inconformado com o fim do relacionamento, o namorado atacou a moça e o pai dela. Sem mais nem menos, me deu uma facada de cima para baixo no pescoço. Duas? Foi quando jorrou sangue, assim, eu disse, o que você fez? Aí eu comecei a perder o sentido, comecei a cambalhar ali, ele ainda veio nas minhas costas, que eu não senti. Eu fui ver depois, no hospital, que eu levei mais três facadas nas costas, essa ponteada nas costas. Esfaqueou a menina no peito, no braço, no rosto e na cabeça, duas facadas na cabeça. O homem de 23 anos foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio central. Tem que denunciar porque isso aí não pode acontecer, porque vai a vítimas, né? As pessoas, se não denunciar por medo, por isso e aquilo, acaba morrendo. No Rio Grande do Sul, existem 22 delegacias da mulher, mas é possível fazer a denúncia em qualquer delegacia. Segundo a Polícia Civil, policiais estão sendo treinados para atender melhor as mulheres. Denúncias também podem ser feitas pelo 0800 541 0803. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com a comandante Nádia, vereadora e procuradora especial da mulher na Câmara de Porto Alegre, e com Bárbara Pena, uma sobrevivente da violência doméstica. Bom, a gente estava vendo ali na matéria um caso de um casal de namorados, né? E a gente comentava aqui que está cada vez mais cultural, né? Que isso não era tão comum há alguns tempos atrás e agora está começando cada vez mais cedo. É aquela fala de antigamente. Se não é minha, não vai ser de ninguém, né? Ainda tem introjetado em alguns homens a ideia de que a mulher é sua propriedade. E como propriedade eu posso quebrar, eu posso jogar fora, eu posso usar e se não é minha, não vai ser de ninguém realmente. E a gente vê a quantidade de namorados e os pais apavorados, porque isso tem se tornado uma crescente. Então, assim, nós falamos muito, é a educação. Aquela educação informal, dentro de casa, em que os pais ensinam o respeito, independentemente do gênero, ensinam o respeito aos idosos, ensinam o respeito aos animais. Isso é que está faltando. Primeiro, que a família, né? Seja uma família, novamente, como nós tínhamos antigamente. Uma família que cuide dos seus filhos, que ensine o menino e a menina a terem o mesmo tipo de respeito, que também cobrem, né? Muitas vezes, as mulheres mesmas, mesmo fazem essa distinção. Dão uma bola para o filho, vai brincar na rua e a filha tem que ficar auxiliando a mãe dentro de casa, nos afazeres domésticos. Então, também parte de nós, mulheres, começarmos a mudar essa cultura de que homens e mulheres são iguais em direitos e em deveres. Bárbara, como é que foi para ti aí, para além da recuperação física, a recuperação psicológica, né? Voltar a acreditar no amor, né? Hoje tu tem um novo relacionamento saudável. Como é que foi esse processo? Graças a Deus eu tenho, né? É uma luta diária, não é fácil. Os traumas ainda existem, né? Eu tenho certeza que, por mais que eu tente me restabelecer, assim, a minha vida por completo, 100%, eu nunca vou ser feliz 100%, né? Mas eu sempre me dei o direito de ser feliz, eu sempre acreditei na família, sempre sonhei numa família unida, numa família estruturada. E eu me dei esse direito, eu não desisti. E é isso que eu sempre falo para as mulheres, nem todos os homens são ruins. Existem homens também que são bons, que lutam pelas mulheres, que lutam por essa causa tão difícil, né? Então, eu tento sempre enxergar, desde pequena eu sempre fui assim, eu sempre enxerguei o lado bom das coisas, né? Então, uma pessoa tentou me destruir, só que eu não deixei destruir os meus sonhos e minhas vontades. Continua acreditando que tu merece, né? É, é difícil, mas eu hoje, com um novo relacionamento, encontrei uma pessoa que, graças a Deus, me respeita, me valoriza, me entende, né? Que isso é muito importante, quando o parceiro tem que entender as nossas vontades, independente da opinião adversa. Então, isso é muito importante, eu acho que as mulheres, elas têm que acreditar, assim, no amor, na pessoa e tem que se dar o direito de ser feliz. E gostar de si, né? É, primeiramente, né? Ter o amor próprio. Se quiser ser solteira, que seja solteira, mas o importante é ser feliz e fazer o que quiser, né? Ter a sua opção, né? Vamos ver o nosso relógio aqui, então, o relógio da violência, que agora já está em 36.255 mulheres, 256. Enquanto a gente fala, a coisa vai aumentando, né? É realmente impressionante. Comandante Nádia, qual seria, então, o prognóstico aí que a gente possa fazer dos próximos 10 anos da Lei Maria da Penha? O que a gente espera que continue mudando? A gente sonha, né? Gostaria eu que não tivesse mais necessidade de nós termos uma lei específica para a proteção das mulheres. Mas eu acredito ainda que há muito a caminhar, né? A lei, apesar de ser muito boa, é uma lei que traz efetivamente a proteção, a prevenção para as mulheres. Mas o grande problema da lei é a interpretação, né? A gente vê ainda que tem alguns juizados, o judiciário mesmo, alguns juízes, que não fazem um bom uso dessa lei, que juízes ainda acabam não dando a medida protetiva para algumas mulheres porque acham que não há necessidade. E a gente sabe que violência é um crescente. O agressor não chega no final matando a mulher, né? A primeira coisa que ele vai fazer é matar essa mulher. Não. Ele vai ter uma crescente ali no empurrão, no xingamento. Começa aos poucos. Começa aos poucos e vai crescendo. Então é importante que as mulheres se dêem conta disso. E que sejam informadas, né? Quisera eu que a primeira porta de procura dessa mulher fosse a assistência social, a saúde, o centro de referência e não a polícia. Porque muitas vezes essa mulher chega atarantada ali, zonza com tudo aquilo que está acontecendo com ela e procura a polícia e ela nem tem certeza do que realmente ela quer. Então por isso muitas vezes a mulher desiste, volta e fica naquilo. Mas a gente tem que compreender. É um medo. É um medo. É um medo para onde que eu vou, né? O medo paralisa, né? Quem me abriga? Para onde que eu vou, onde que eu vou morar com meus filhos? Então a lei fez isso. Afastou o agressor totalmente do lar. A mulher tem que ficar dentro de casa com seus filhos, abrigada, protegida, com a Patrulha Maria da Penha fazendo essa eficiência aí na lei. É que a Patrulha Maria da Penha até me protegeu, né? A gente se conheceu através disso. Mostra que realmente essa rede aí funciona. Sou muito grata. Eu tenho hoje uma segunda chance por causa da Patrulha, em especial a comandante Nádia também. Ai, que choque. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Panorama e sorte aí no trabalho, porque realmente essa luta precisa do trabalho de vocês. Eu tenho que dizer que eu estou hoje de luto, né? Fazendo que todos nós, é certo também, vestindo preto, né? Dizendo o quê? Que nós temos que lembrar de todas as mulheres que morreram pelo simples fato de serem mulheres. E que a gente faça. Parabéns a ti que está aqui fazendo esse programa com que outras mulheres não venham a morrer por serem mulheres apenas. Sim, a gente que agradece. Eu agradeço também a oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história e dizer que o dia da mulher é todo dia. A lei, ela tem que ser fortalecida, tem que ser discutida e principalmente mudada. E uma frase que eu criei e que eu sempre digo para onde eu vou, que entre homem e uma mulher só o coração pode bater. Ai, ótimo. Terminamos bem com essa linda frase. Parabéns. Muito obrigada. Quase 706 mil eleitores escolheram as prioridades de investimentos regionais na Consulta Popular 2017. A homologação será feita na quarta-feira na Assembleia do Fórum do Coredes. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. Começa nesta terça-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. A partir das nove horas da manhã, cerca de dois milhões de contribuintes poderão acessar o crédito que totaliza mais de dois milhões e oitocentos milhões de reais. No Estado, mais de cento e dezoito mil pessoas receberão a restituição. No total, serão depositados cerca de cento e cinquenta e quatro milhões de reais referentes aos exercícios de 2008 a 2017. A consulta deve ser feita no site da Receita na Internet ou pelo Receitafone 146. Os valores serão creditados em 15 de agosto. Um boneco foi colocado em um buraco na esquina de duas ruas no bairro São Leopoldo, em Vila Oliva, interior de Caxias do Sul. O protesto pretende chamar a atenção dos órgãos responsáveis para resolver o problema. Conforme os moradores, a cratera está aberta há mais de dois meses, depois de um vendaval ocorrido em junho e põe em risco a saúde pública. A Prefeitura afirma que não há previsão para executar a obra devido à falta de maquinário adequado para fazer os reparos e fechar o buraco. O Rio Grande do Sul atingiu 43% das exportações brasileiras de calçados. O Estado é o principal exportador, seguido do Ceará e de São Paulo. Segundo a Ab Calçados, de janeiro a julho, as fábricas gaúchas enviaram 15 milhões e 700 mil pares para outros países, 2,4% a mais do que no mesmo período no ano passado. O faturamento chegou a 261 milhões de dólares. E o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer ainda repercute em Brasília. É o que vamos conferir no comentário de Vera Carpes, direto da Capital Federal. O presidente Michel Temer se reuniu neste domingo com seus principais ministros e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira, para retomar a agenda econômica. Temer quer aproveitar a gratidão da base de apoio no Congresso para votar as reformas tributária e da Previdência. A aprovação das reformas foi uma das razões para Temer não retalhar os tucanos, que votaram divididos no arquivamento da denúncia contra ele. O PSDB ocupa quatro pastas no governo e a expectativa é de que na votação das reformas não roua a corda. Por mais impopular que possa ser, diante do silêncio das ruas, o governo fica cada vez mais ousado e tem pressa. Durante a votação da grave denúncia de corrupção que poderia afastar Temer do Planalto, as panelas simplesmente silenciaram. Nada de camisetas da CBF, de bandeiras do Brasil e a população indignada ocupando as ruas. CUT, UNE e MST também ficaram bem quietinhos. O PT deu até uma mãozinha a Temer para garantir o quórum da votação, apostando no desgaste do governo até 2018. E agora todo mundo está se perguntando qual a razão desse silêncio das ruas, uma vez que, segundo pesquisas, o governo tem 94% de rejeição. A reflexão do escritor português Miguel Torga, feita em outra época, cai como uma luva para este momento de inércia da sociedade brasileira. Somos, socialmente, uma coletividade pacífica de revoltados. Então, que venham as reformas. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, estudantes de arquitetura propõem transformar parte do Centro Histórico de Cachoeira do Sul em moradias populares. Estamos de volta e já que o tema de hoje no Panorama é a violência contra a mulher, vamos falar agora sobre o papel delas na transformação do campo. Por muito tempo, a maioria cumpriu um papel de dona de casa e elas até tentaram a vida na cidade. Hoje, elas não apenas são mães, donas de casa e agricultoras, mas também gestoras das propriedades. É o que a gente confere na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. Ela cuida da casa, da filha, a pequena Anelita de 11 meses, da pecuária, mas também cuida das finanças, controla cada centavo que entra e sai da propriedade. E a Anelita ajuda em tudo. Daiane bem que tentou a vida na cidade, mas foi pela tranquilidade do campo, o contato com os animais, o ar livre e puro, aquele cheiro de terra molhada que o coração bateu mais forte. E porque eu acho que é bom lidar aqui, né? Eu acho tranquilo o serviço. Eu não me vejo hoje ir para a cidade lidar, porque eu com essas vaquinhas aí eu consigo me virar. 15% da população brasileira está na área rural, sendo mais de 16 milhões de homens e mais de 14 milhões de mulheres. Elas têm ocupado um papel de destaque, de coadjuvantes se tornaram protagonistas. Atualmente, 45% dos produtos plantados e colhidos passam pelas mãos femininas. Porque não é só os homens que lidam, a mulher também ajuda, né? Fora, dentro de casa. O papel da mulher agricultora hoje, ele mudou um pouco do que era antigamente, né? Hoje ela é bem mais companheira do marido, ela é mais reconhecida, ela ajuda a administrar a propriedade, ela ajuda também a colaborar com a renda das famílias. Em Passo Fundo, a Emater tem cadastradas aproximadamente 660 mulheres agricultoras. E a Daiane faz parte desse número. Ela e o marido têm investido forte para ter uma boa estrutura na propriedade. Uma das ações do casal foi melhorar as instalações da estrebaria para o gado leiteiro. Esse é um pouco do nosso papel enquanto extensionista social, trabalhar cada vez mais a autonomia delas, a liderança delas. E o companheirismo na família, não só a divisão das tarefas com o marido, mas também a divisão da administração da propriedade. Eu anoto, que nem no caso, a gente compra adubo, ração, essas coisas, eu anoto tudo quanto tem que pagar, quanto vai ser pago, para quando a gente recebe do leite, ver quanto dá, para onde vai o dinheiro, para pagar todas as contas. Eu que mais administro do que ele. Ele já não lida muito com isso. As mulheres rurais exercem funções importantes para a segurança alimentar, mas mesmo representando o papel fundamental nesta área, elas ainda não têm o devido reconhecimento. Para o futuro, a Daiane espera que o incentivo seja ainda maior, para que as pessoas observem que existe vida sustentável no campo, sim. Mas enquanto essa ideia é plantada, a produtora faz os cálculos para o melhor desempenho da propriedade. Claro, isso se a Anelita deixar. E agora vamos mostrar para você a previsão do tempo. Como vocês podem ver no nosso mapa, amanhã o sol deve ficar escondido em grande parte do dia, em todo o estado. A nebulosidade predomina nesta terça-feira, que será marcada também por pancadas de chuva, principalmente da tarde para a noite. Essa chuva deve ser passageira e não afeta as temperaturas, não. Elas seguem elevadas para a estação. Olha só. Em Dom Pedrito, a mínima será de 14 graus e a máxima de 21. Mesma mínima prevista aqui para Porto Alegre, onde a máxima pode atingir os 22. E em Passo Fundo, os termômetros ficam entre 11 e 20 graus. E se dependesse dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira, a revitalização da histórica área dos engenhos no centro de Cachoeira do Sul teria creche, centro cultural e, por que não, moradias populares. Ideias e projetos que, por enquanto, estão limitados ao mundo acadêmico. Confira na reportagem da TV Cachoeira, uma das parceiras da TVE no interior do estado. O ponto central de Cachoeira do Sul possui um núcleo de edificações, a maioria desocupadas, que guardam parte da memória de uma preciosa época para a cidade, a área dos engenhos. Tempos em que a economia local era pródiga, a cidade crescia e a abundante cultura do arroz e sua cadeia produtiva impulsionavam a tudo isso. A existência dos engenhos para o processamento do cereal foi uma consequência natural. E o posicionamento desses gigantes na área central da cidade era puramente estratégico. E se ainda hoje a imensa chaminé de cerca de 55 metros de altura se destaca na paisagem urbana, imagine há quase 80 anos quando foi construída. Ela complementou o complexo industrial do Engenho Resch, dos sócios Reinaldo Resch e Edvino Schneider, inaugurado em 1921, que sustentou por décadas a posição de maior da América Latina. No auge da safra, o número de funcionários chegava a 450. O gigante parou de funcionar na década de 80. E a história mostra que há muito que se resgatar e conhecer sobre aquela época. Oito grupos formados por acadêmicos do primeiro ao sexto semestre do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM, Campos Cachoeira, dão exemplo disso. E para se apoderar da história, contexto e importância histórica do complexo dos engenhos para a cidade, eles estudaram, ouviram pessoas da comunidade, trocaram experiências e exploraram o local. Tudo para que pudessem discutir, ter ideias e elaborar com propriedade projetos de urbanização e ocupação dos prédios e da área do entorno. Então, quando a gente pensou em que área a gente poderia trabalhar, a gente queria uma área que envolvesse tanto a questão do patrimônio, a questão do espaço urbano, de preservação, então, que abarcasse tanto arquitetura, paisagismo, urbanismo e o patrimônio que a gente acha tão essencial, uma discussão tão essencial aqui em Cachoeira. Após a conclusão dos projetos, das planilhas e maquetes, surgiram diferentes opções de espaços para a mesma área. Cada um com uma diretriz ou visão de passado, presente ou tudo mesclado, mas sem a perda de identidade do local. A gente ia reocupar o espaço sem danificar e sem modificar o que já existe com propostas contemporâneas, urbanas e sem perder a memória. Um outro grupo atentou para a utilização social dos pavilhões dos engenhos. Uma das ideias é que esta grande área aqui seja ocupada por uma grande horta comunitária, a ser cultivada por moradores do Beco dos Trilhos e também pessoas da comunidade. A produção seria vendida ali naquele prédio, um grande mercado público municipal. É, a gente procurou abrigar o mercado, dar esse uso a um pavilhão, justamente pelos outros usos que a gente propôs em outros pavilhões, que seriam os ateliers, as oficinas para trabalho artesanal ou então um centro profissionalizante. Os acadêmicos tiveram uma outra ideia, utilizar esse prédio, por exemplo, como um núcleo habitacional, que seria ocupado principalmente por moradores do Beco dos Trilhos. A gente pensou em juntar todas elas no grande ambiente e que pudesse atender todos os tipos, se não que nem uma mãe, se a mãe quiser ir trabalhar, se precisar trabalhar no final de semana, ela pode ficar ali, o filho pode ficar ali com algum parente, um dia de semana ela pode ir para a creche, se o idoso quiser fazer algum trabalho, quiser fazer alguma oficina, ele também pode ir ali e obter algum crescimento novo. Mas não é só isso. Dentro das possibilidades de urbanização da área dos engenhos, idealizadas pelos acadêmicos, ainda tem propostas como espaço para cinema ao ar livre, ciclovia, memorial, restabelecer o caminho da ferrovia na praça, tudo para tornar a região um centro integrado de convivência, preservando as memórias do local e sugerindo utilização social e coletiva da estrutura já existente. E você fica agora com o TVA Esportes. Nós encerramos com imagens do nosso colega Paulo Gomes, que registrou um símbolo da primavera da capital gaúcha em pleno inverno. É a beleza dos IPs, que já estão floridos e antecipam o clima da nova estação, que começa somente lá por 22 de setembro. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá! O Panorama volta amanhã às 7h15. O Panorama volta amanhã às 7h15.